Salve galera, eu sou a Fnerdora E pra hoje vou estar iniciando a série de Twisted Metal Black Bom, pretendo aí fazer 100% do jogo galera, destravar todos os mapas Destravar todos os corredores secretos também que tem Eu não vou destravar tudo em uma parte só, em um vídeo né Eu vou destravar conforme eu for gravando a série né E aí eu vou destravando os corredores secretos aí no jogo Bom, eu vou estar jogando esse game aqui no emulador de Playstation 2, o PCSX2 Inclusive esse emulador tá muito bom hoje em dia Todo dia sai atualização aí praticamente corrigindo texturas e desempenho de jogos E na descrição do vídeo vai estar um pequeno resumo aí sobre a história do jogo E também as plataformas que ele é disponível E é isso galera Vamos começando aqui a nossa série A gente tem o modo Endorace, esse aqui é o modo onde a gente escolhe o corredor E aí a gente destrói o maior número de inimigos aí possíveis E é convertido em ponto né, depois no final até na hora que a gente for destruído E o modo Challenge né, a gente escolhe o corredor A arena, inclusive a gente destrava arenas no jogo E desafiamos aí oponentes em uma luta até o final E o modo principal do jogo né, o modo história que é o que eu vou trazer aqui na série É o modo onde escolhemos o personagem Temos aí um total de 8 níveis né, até o final do jogo E aí a gente destrava a cutscene final né Ok galera, a gente tem o Junkyard Dog Temos ali o controle né, a velocidade dele, o armor e também o dano do especial Aqui eu temos o Brimstone Aqui ó, a gente pode ver também apertando bolinha A gente vai pro, ó pro driver ó, motorista Todos eles são prisioneiros né Cada um tem o, um crime que cometeu Brimstone O Tlau Mr. Green Voado aqui ó Crazy 8 Ué, credo maluco, tem a boca e os olhos costurados Spectre Acho que isso aqui é a filha do Spectre né Eu esqueci de falar né, eu tenho série de Twisted Metal 2 né, do PS1 no canal também Vai estar aparecendo nos cards no caso direito do vídeo Na verdade já deve ter até aparecido né, deve ter colocado já no início lá do vídeo lá Da série Darkseid Shadow Esse aqui tá travado ó, tem que destravar no jogo Aqui também, também, também Aqui tem o Sweet Wolf, ó o palhaço Aqui travado é o Minion, acho que aqui E é isso Bom, vou ver com o que, eu vou encarar com esse aqui primeiro galera Com Junkyard Dog They took everything from me And they put me in this hole So I could sit and think all day long about what I'd lost My freedom My wife Even my pride It was hard to know which one I miss the most Sometimes when I'm locked up I swore I heard the man with the plane Coming back to get me And none of it was real It was just my head going to mush But then, one day, I had a visitor And that's when everything changed He said his name was Calypso He ran some kind of weird contest And he was looking for people like me to be a part of it He told me, if I won, I could have the one thing my heart desired I may be no rocket scientist But I know opportunity when I say it That pilot had taken a piece of my life And twisted it all around How could I refuse the chance for revenge? Muito bom História dos corredores Tudo gira em torno do Calypso O Calypso faz uma promessa Que se os corredores vencerem Eles poderão fazer um tipo de Um desejo Mas eu acho mais show Calypso Do Twisted Metal do PS1 Eu acho mais macabro Vamos embora começar a nossa jornada Tá vendo esse avião aí, galera? Se a gente derrubá-lo, ó Tem um segredo Que a gente consegue Esse nível aqui tem dois segredos Tem uns comandos aqui básicos Pra cima, pra baixo, pra cima Larga gelo, ó Só que isso aí vai consumindo Aquela barra amarela Lá da energia, né? O especial dos personagens Carrega sozinho, né? Agora esse jogo aqui, mano Ele é roubado Igual no PS1, cara Os inimigos Só pegam o tarjeto Da gente Negócio bem Meio que forçado, mano Toma Fica parado aí, vai Puxa vida Esse especial aqui Esse especial aqui é muito bom, mano Ele Ele pega múltiplos alvos Bom, começamos com dois créditos, né? Temos dois créditos por nível A gente pode morrer duas vezes por nível Os créditos, eles são Eles recarregam, né? Morreu Aquela plataforma ali Podemos curar duas vezes Alguns níveis Podem curar só uma vez, né? Aquilo recarrega toda A life E fica aparecendo no radar Lá um símbolo demais, ó Dá pra destruir isso aqui também, ó Esse caminhão aqui tem uma HP muito boa Uma durabilidade Não peguei a cura Ah, cara, esmagou Isso que é ruim Peguei uma cura ali Ah, no triângulo A gente tem essa visão aqui, ó De trás, ó Isso é bom Saber quando tem inimigo perseguindo Esse míssil aqui é muito bom, cara Quanto mais tempo o cara ficar Com o trajeto do alvo Melhor, ó Mais dano Olha lá, ó Isso aí, vem Toma também, tá o troco Esse foi Tem que destruir Esse negócio aqui, ó Eu peguei na metralhadora Isso aqui arrebenta, mano Olha lá, ó Toma Ah, não peguei Tem um negócio também Não, consegui subir Acabou meu turbo Tomou o ricochete Segredo pra se dar bem Tested Metal, mano É memorizar A localização das curas Nos mapas É a melhor ajuda Que o cara pode ter Tchau 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 O tiro tá pegando Morreu Aí, ó Destruiu o negócio Agora vai Criar um tipo de rampa Aqui, ó Aí, subi Aí, subimos Aqui, ó E tem um upgrade Aqui, ó Warhawk Destravado, ó Vem bomba De tudo quanto é lado Aqui, mano Foi Oh, louco, mano Toma Toma Prum Mas pegou em cheio Aqui, hein Já era Pes caminhão, hein Eu ia tentar Pegar outro segredo Aqui também Mas vou deixar Pra próxima parte Eu curto muito Especial desse caminhão Aqui Bom, temos escolhas Aqui em subúrbios Ou freeway Vou pegar freeway Aqui Temos oito níveis Com cada corredor A cara desse A cara desse personagem Que é muito bizarra Top Antes E aí O zurück Solo oj Toda Sol Sol Missile Power era muito forte. quer treta, então tu encontrou, encontrou a sua treta. Maravilha, é esse aqui que eu quero mesmo, olha lá, não sei se vai pegar. Não pegou, velho, cuidar da minha life aqui, vamos sair fora daqui, porra de ambulância. A pior coisa nesse jogo é ficar parado, o palhaço tá me seguindo aqui. Esse já era. Bom mesmo é ir para cima dos inimigos quando o cara tem 3 ou 4 especial acumulado. E aí 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 ah não, já era, poxa vida como é que não morreu, foi, o computador é muito covarde, quando está morrendo ele se manda só lamento, mas se deu mal olha lá, cru, pegou hein se ferrou mano, o maluco estava com a HP completa sem especial agora não 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 Tchau. Tchau. Toma. Agora eu que to mal aqui. Putz. Logo o Spectre mano. A missa dele passa no meio de parede. Tentando achar uma cura aqui. Mas ta difícil. Os restauradores lá. Já. Já foi utilizado tudo. Ah mano. Não deu muito certo. Tá bom. Tá só cara. Que roubado mano. O inimigo roubado. Aí. Vamos. 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 Esse aqui. É o meu. Meu. Meu mapa favorito no jogo. Tchau. 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 o caminhão destruir esses cavos são chatos demais não morreu, mas foi quase também o missile power, o power ele não segue, ele vai reto esse missile, esse aqui já segue, mas causa um dano muito baixo o fire ele segue, mas ele é bom para longe esse aí está ferrado não tirou muito não cara nossa quase morri vei foi 4Q1 acabou minhas armas quase caí do mapa ia morrer putz, aí não dá não voltou aqui a cura tomei uma bomba não sei da onde não Tchau, tchau. Ué, por que que não tirou nada, cara? Morri. Tá bom. Deu pra fazer um estrago grande aqui. Eu não gosto muito do gelo desse T-Sed Metal, não é muito efetivo. Esse cara aqui tá me seguindo, o Mr. Green. Porra. Gelo. Agora eu adorei com ele. Ah, não matou. Deixa eu pegar um pouco de cura. Ah, o carro ali, tancou tudo, tiram. Ah, aí ferrou, mano. Eu caio, já tem inimigo. Mara que tem a cura aqui. Ah, tem. Show de bola. Só vem. Me matei, véi. Botei pro lado, meu carro não dobrou. Já ficou no lucro ali, não ter morrido. Aí, show. Batalha contra o Minion. Minion tem quatro campos de força, quatro placas, né, do lado. Uma em cada lado, uma na frente e uma atrás, onde é que dá o campo de força nele. Tem que destruir elas antes de, antes de liberar HP dele. Ó, já acertei uma já. Lá, ó. A frente é destruir. Tá louco, mano. Não pegou. Não pegou. Destruiu o painel da direita, agora. Tem um painel da esquerda e atrás, agora. Putz, se tivesse daquele lado, ia ter arrebentado, agora. Comer seu power. Ah, morri. Aquele hit que eu tomei dele no início, lá, que foi cruel. A pior coisa que tem é chegar perto dele. Esse aqui eu não quero. O maluco tá toda hora perto. Oh, só pego isso, meu. Esse Satya aí. Tem essa merda pra mim, cara. Toda hora. Ó, de novo. É, tá tirando já. Arrebentei, arrebentei. Parte de trave dele é mais difícil de destruir. Agora sim. Ah, não, mano. E aí, só. E aí, só. E aí, só. Tem medo de chegar perto dele. Tá foda. Já era. Já era. Tá foda. Uh, velho. Olha isso. Eu fiquei só preso, cara, na frente desse carro. Esse caminhão. Nossa, parece que tem um imã no negócio. Ah, de novo essa merda. Assim, espera. Ah, de novo essa... Não. Ah, de novo esse... Ah, de novo essa... Ah, estou quase indo. Ah, estou quase indo. Quando eu saquei em meu carro, eu sonhei sobre a farmá. Eu acho que eu deve ter pensado de volta ao dia quando tudo foi errado. Eu me lembro muito bem. Nós estávamos duas semanas de harvest. Eu estava olhando a árvore quando eu ouvi esse som no ar. Não havia pedido de descanso na tarde. Eu coloquei para o cara que parou, mas eu continuo a vir. Eu não sabia o que estava acontecendo ao primeiro. Eu não conseguia respirar. E meu coração estava batendo tão rápido. Aí explica por que ele ficou desse jeito. Nossa, esse clássico aí tem no Fallout New York, tem essa música. Falando sobre como eles iriam na próxima semana para procurar a insurância de vida. Tudo se desculpa. Meu rosto, minha mente, meu coração. Eu lembro de pegar para o mais próximo que eu consegui encontrar. Eu apenas perdia. Eu ia procurar aquele piloto mais tarde ou mais tarde. Mas para agora, foi apenas entre mim e Al. Nossa. Aí está explicando para o que dele ter sido preso. O crime que ele cometeu. Apesar da apelação na gameplay desse jogo aqui, dos inimigos em cima do cara. Ficou um jogo bem feito, assim, a história. Até acho que o filme Corrida Mortals copiou na cara dura, né, mano? O jogo Twisted Metal. Chegamos na metade da campanha. Esse mapa aqui é apelão, mano. Aqui tem um segredo também, vou... Vou fazer ele nessa parte aqui. Destravar outro carro. Aqui eu fico só andando de volta, porque eu estou preso com dois inimigos aqui dentro. Olha, eu fico só me seguindo, ó. Daqui a pouco vai abrir aqui. Enquanto esse eu vou regenerando especial. Aí, ó. Oh, que maravilha, hein. Dele tiro para tudo que é lado. Ah, usei errado. Ah. Achei que ia pegar o tarjeto ali, não pegou. Tinha que congelar alguém aqui, ó. Estão tudo lá embaixo. Ah. Errei tudo ali, não pegou tudo no concreto. Daqui a pouco vai abrir lá na frente, ó. O computador tem uma deficiência, cara. Espera que ele não sobe aqui. Também quase me matei aqui também. Esse lugar horrível. Abriu. Míssel ainda pegou. Tá bom. Bem aqui mesmo o segredo, ó. Tem que atirar aqui, ó. Pô, apertei um botão sem querer ali, coloquei uma mina e estourei em cima dela mesmo. Aqui, ó. Tem uma entrada secreta. Aqui a gente atira. Ó, parabéns. Man slouter. Destravado. É tenso, mano. Vamos de novo. Esses porra desses caras aqui dentro. Ainda pega em mim. Nossa, quando eu atiro ricochetes nos inimigos, eu não tiro a metade disso aí que me tirou. Ah, não era pra ter usado. Tinta, 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 tinta... Agora eu me revoltei aqui também É lógico Também dois já era, o problema é que eu morri uma né, mas não faz mal Puxa vida Mr. Green já era As vezes é bom o cara focar esses caras rápido mesmo Aí sim O maluco com a live completa Também Não adianta caras não se matam Raramente vai ver o computador brigando entre si Eu não vou entrar aqui agora não Vou lá onde é que eu destravei o carro né Vou Pegar o A cura que tem lá Minha fobia no especial agora Ah não pegou cara, como assim? Olha esse especial de doido Ah, sério Aí sim Tá lá a carreta, eu acho Esse foi Os caras todos me seguindo, mano Tudo Agora se derrubou Não, olha isso cara, maluco usando especial sem parar, um atrás do outro No PS1 também era essa apelação O PS1 tinha essa apelação igualzinho Ah, tava demorando Lá bomba, cru Um terço da life quase Não Tá pegou Ah, tá pegou Ah, tá pegou Não entendi cara, apertei só uma vez o negócio estourou na minha frente Entendi Entendi essa Pô, esse pegou bem cheio mesmo Rebentou Eu não quero matar ele agora Eu quero meio que me carregar um pouco pro próximo nível A gente começa com a mesa com a mesa das armas que termina A gente começa com a mesa das armas que termina Começa assim, arma é brabo Carregar bem Não posso pegar aquilo ali Senão vou perder o zoom Deixa guardado isso aqui Deixa eu ver Quase fui O importante é que eu Consegui ir com bastante armamento Aqui sim mano Temos Snowy Roads Ou Drive-In Movie Cara esses dois mapas são extremamente pequenos Mas eu prefiro Snowy Roads Porque aqui dá pra se matar Pode cair de montanha O computador tem chance de se matar O Drive-In é um inferno Não quero aquele mapa Sai da frente E aí O que é isso? Isso aqui que é bom arrebentar o computador se matar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?